O mundo é dos espertos, será? Eu acho que é, o mundo é dos espertos, infelizmente, olha o que eu vejo de pessoas caindo em história de criptomoeda gente caindo em história de pirâmide, gente caindo em golpe do dinheiro fácil, deixa eu explicar uma coisa para você em nome de Jesus desconfie de todo investimento que te dá um retorno maravilhoso, desconfie, não estou dizendo que todo investimento é errado eu estou dizendo para você desconfiar, o Cristo vivo, Jesus, ele disse assim, seja simples como as pombas e seja prudente como as serpentes, uma serpente ela se camufla, ela observa, uma serpente ela está sempre de alguma maneira evitando o problema, ela está sempre se guiando, não é assim, ela ataca quando ela é atacada ou quando ela se sente ameaçada porque é um animal irracional, mas a serpente ela é prudente, ela não fica exposta, não fica vendo cobra todo o tempo Jesus está dizendo para você ser prudente, o nosso dinheirinho ele é tão suado, é tão difícil, não existe dinheiro fácil o dinheirinho que Deus nos dá para manutenção do nosso lar, para abençoar nossos filhos, para poder comprar um presentinho para o esposo, para a esposa, sabe, aí a pessoa ela fala assim, poxa, todo mundo diz que o dinheiro tem que fazer dinheiro para mim o dinheiro tem que fazer, eu tenho que fazer, o dinheiro tem que fazer, o dinheiro tem que fazer e nessa, a chance de a gente errar é absurdamente grande e quantos amigos e amigas já perderam dinheiro alguns pouco dinheiro, outros muito dinheiro eu acho que você deve ter acompanhado também aí jogadores de futebol e é sempre assim, um amigo que indica, você não confia na empresa, você confia no amigo o amigo diz, olha nunca teve problema, deu tudo certo, olha comigo sempre deu certo, mas veja bem, veja você aí aí você fala assim, bom, mas eu confio nesse amigo, e o amigo está sendo sincero só que você precisa entender que os estelionatários sobretudo agora, né, mais do que nunca os digitais aí eles sempre vão começar dando rentabilidade sempre porque eles precisam engarear tua confiança então eles sempre vão cumprir aquilo que eles estão dizendo sempre vão cumprir, sempre vão cumprir até que eles pegam um grande montante e desaparecem no mapa e eles olham na sua cara e eles mentem e falam assim, não, eu vou te devolver o teu dinheiro amanhã, amanhã de manhã esse dinheiro está na tua conta só que o amanhã chega e não vem aí você vai ligar pra ele, ele vai te atender e ele vai dizer, não, eu tive um problema mas vai cair agora à tarde, olha agora à tarde com certeza se tiver um problema é amanhã de manhã mas não passa disso, não passa disso e assim vai sabe, o mundo é dos espertos? eu acho que é, e eu vou te explicar porquê abra sua Bíblia agora aqui no livro de Marcos 8, 36 Marcos 8, 36 Jesus diz o seguinte pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma os espertos ganham esse mundo passam a perna mentem, enganam, manipulam prometem e não cumprem fazem propaganda enganosa vendem gato por lebre adulteram combustível diz que você tem direito do consumidor que você vai lá, que você vai trocar quando chega lá, na hora de trocar, não consegue trocar uma burocracia sem fim você aciona a Procon demora, é burocrático você tem que estar o tempo inteiro esperto você vai comprar alguma coisa no mercado livre mas você fica lá vendo será que isso aqui é golpe? será que isso aqui é desse jeito? você fica tudo preocupado o mundo, esse mundo é verdade, esse mundo é dos espertos mas eu e você não somos espertos nós somos filhos do Deus vivo o que acontece é que eles podem ganhar o mundo mas de que adianta eles ganharem o mundo se eles perderem a alma deles? de que adianta? Jesus advertiu tanto a respeito de Mamon que era o Deus do dinheiro cuidado para você não ser escravizado pode ver quando tem um divórcio o problema cai onde, gente? é no dinheiro no dinheiro sempre o maldito dinheiro e pela ganância as pessoas vão se corrompendo por isso que é a raiz de todos os males é verdade o mundo é dos espertos mas de que adianta ganhar o mundo se perder a alma? como o teu arroz com feijão na honestidade? como o teu arroz com feijão sendo correto e honesto? não se iluda não embarque nessa talvez eu esteja falando agora aqui no Bom Dia Jesus por um estelionatário que está ainda orando pedindo que Deus não permita que vá para a cadeia pelo amor de Deus não use o dinheiro dos outros não administre o dinheiro dos outros você sabe que está errado você sabe que o que você está fazendo é maligno pare de fazer isso agora e você que é um cristão que é uma cristã ponha na sua mente não existe investimento que vai te dar 5% ao mês 10% ao mês 7% ao mês que seja seguro não estou dizendo que todos são desonestos que são pessoas desonestas eu estou dizendo que não existe um investimento que dê esse retorno que seja seguro e eu vou dizer mais confiável desconfie desconfie porque o teu dinheirinho é bênção de Deus e é suado então cuide cuide sabe eu fico muito feliz de ter você aqui se você tem um pedido de oração deixe aqui nos comentários permita que esse ministério ore interceda por você a gente está aqui todos os dias 15 para as 6 da manhã aqui no YouTube Ivan Saraiva 7 já é mandado e olha gente no WhatsApp gente no Telegram no Face no Instagram nas redes sociais nós estamos pregando o Evangelho alcançando as pessoas de todas as religiões eu fico muito grato a Deus por isso porque nós não estamos procurando ganhar esse mundo nós estamos focados eu e você no reino dos céus Deus abençoe o seu lar Deus abençoe a sua vida olha no domingo nós tivemos o primeiro encontro de pais cristãos e ali foi feito uma uma convocação para um projeto de um ano de intercessão de educação de filhos de orientação psicológica sociológica filosófica espiritual olha é uma proposta extraordinária é um projeto que já muitas pessoas estão aderindo muitas centenas de pessoas estão aderindo e eu queria que você assistisse esse primeiro encontro você que está sempre falando assim não, eu vou assistir eu vou assistir nunca assiste pois é, assista hoje é o dia eu vou colocar no Facebook vai estar ali o link aqui no YouTube vai ter o link no Instagram vai ter o link você que está no WhatsApp no Telegram venha em uma dessas plataformas clique ali está no YouTube é só você colocar se você entrar no YouTube e colocar primeiro encontro de pais cristãos você vai encontrar ali é muito significativo tudo o que aconteceu ali o Espírito Santo esteve conosco ali e vai tocar o seu coração se você está passando algum tipo de problema com o seu filho mesmo que ele seja maior de 18 anos você está preocupadíssimo com a depressão com a tristeza com a baixa autoestima filho que está se cortando filho viciado em videogame filho que está viciado em fone de ouvido viciado em tela pornografia tantos problemas você está preocupado ideologia de gênero ele está agressivo está rebelde tem pais que os filhos estão até agredindo já fisicamente verbalmente se descontrolando surtando dentro de casa se você está passando por algum tipo de problema com seu filho e você quer suporte espiritual e você quer entrar numa guerra eu sou disposto a entrar nessa guerra com você e com a sua família mas você precisa assistir o primeiro encontro de pais cristãos o link vai estar aqui embaixo embaixo do vídeo para você poder encontrar se você está no whatsapp ou no telegram vá no youtube Ivan Saraiva 7 digite ali primeiro encontro de pais cristãos você já vai encontrar e você assista até o final para você poder entender todo o projeto e se esse ministério encanta você se esse ministério surpreende você sempre pensando em abençoar sempre pensando em cuidar espiritualmente da tua vida independente da sua religião você também pode abençoar o ministério você pode contribuir porque todo o projeto infelizmente nesse mundo precisa de recursos e se você quiser demonstrar sua gratidão a Deus por tudo que acontece aqui nos abençoe também a chave pique sempre aparece aqui para você que é ministériivansaraiva arroba gmail.com ministériivansaraiva arroba gmail.com faça sua oferta sua doação exerça sua fidelidade cristã eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida por você tornar possível tudo isso aqui quando você entender que mais de 150 mil pessoas acompanham as mais diferentes plataformas todos os dias o bom dia Jesus boa tarde Jesus boa noite Jesus quando você vê todas essas pessoas alcançadas saiba que a sua oferta é fundamental para que a gente alcance todos os dias tanta gente assim Deus abençoe você Deus abençoe o seu lar eu quero convidar você para juntos orarmos ao Senhor bondoso Pai Criador dos céus e da terra permaneça conosco salve-nos para a tua honra e tua glória nos ajude a não queremos ganhar esse mundo o mundo é dos espertos nós não queremos ser espertos nós queremos a tua unção queremos pureza queremos a transformação do nosso caráter através do teu Espírito Santo queremos uma nova vida em Cristo Jesus queremos morrer para a nossa vida e nascermos para a eternidade queremos que o Senhor salve nossos filhos e filhas Pai eu oro mais uma vez se alguém aqui não assistiu o primeiro encontro de pais cristãos toca sensibiliza o coração desse Pai porque talvez a transformação de uma vida um novo capítulo na vida pode começar a partir dali por isso a Deus toca essa vida toca esse coração entregamos a nossa vida entregamos tudo a ti Senhor fica conosco e nos abençoe nesse dia em nome de Jesus amém querido Deus abençoe você Deus abençoe sua vida vou colocar o card enorme aqui para quem está no Youtube o card enorme é só clicar no primeiro encontro de pais cristãos um grande abraço a você que Deus continue ao teu lado e jamais se esqueça Deus é a sua força e fortaleza e é ele quem desembarassa perfeitamente o céu caminho e é um grande abraço 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 Obrigado.